Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui na vida. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida e sou Yokai. O vídeo de hoje não é uma sigla, nenhuma sigla em específico. Eu fiz um vídeo anteriormente só por descarrego de consciência, falando de relatos das aulas presenciadas. Esse é mais um vídeo relato. Diário de bordo. Estou estressado pra caramba. Vou fazer analogias problemáticas aqui e espero que ninguém ouça isso. Isso é ouvir paciência. Destino a destino. É o seguinte, agora relato... a outra foi do... as aulas presenciais. Relato sobre a volta das aulas presenciais. Esse aqui é a volta das aulas presenciais. Em um momento muito pontual da pandemia, país chamado Brasil, onde 3 mil pessoas, fase quatro, às vezes quatro e pouquinho, na verdade, subestimados números, provavelmente quatro. Em média, uma média móvel de 3.200, 3.300 pessoas morrem por semana, então por dia deve dar mais ou menos 3.200 pessoas por dia. morrendo, de fato. Oteis lotadas, propagação à solta do vírus, porém em motivos complexos, ou talvez completamente boçais, e volta às aulas. Aí tem uma coisa muito complicada que acontece na situação. Bem, primeiro que instituir um ensino público, um ensino básico como, se eu não me engano, como bem universal, bem essencial, bem essencial. Bem essencial. Que equivale a médicos, equivale a supermercados, equivale a coisas que têm que funcionar, porque se parar de funcionar as pessoas morrem. Se as pessoas parar de estudar, elas morrem. Mais ou menos, né? Bem, enfim. O problema é... Daí a gente é jogado com uma resolução. Essa resolução convida nós a voltarmos ao trabalho presencial. A resolução é um pouco... Tenta ser humana. Tenta passar planos quentes numa situação onde não existe como ter planos quentes, porque você está colocando as pessoas em risco. Numa situação que por mais que esteja decrescente em certo sentido, é arriscado, é mais virulento, mais mortal, afeta crianças, afeta adolescentes, mata adolescentes, mata pessoas, embora esteja em ascensão da vacina. Mas o problema da vacina é o seguinte. Mesmo que você vacine... Massa de manobra... Massa de manobra... Massa... Homem? É... Boiada, não é? Vacinar... Quantidade suficiente de pessoas para que tenha imunidade coletiva. Eu esqueci o nome agora, mas é mais raro que fala imunidade coletiva. Ainda assim, se a pandemia continuar solta, quem não tiver imunidade, quem não tiver desenvolvido a imunidade, quem a vacina não pegar direito ou algo do gênero, vai ter a vida ceifada. Porque como eu falei em vários vídeos nas OCPs várias vezes, a sociedade gerencia a morte. Ela gerencia o como a gente morre, o como a gente vive e a gente que se lasca. Mas voltando... Pegada do momento, o momento é esse. E... Receberam ordens. Ordens que tipo... Leis... Cumprem leis... As pessoas não conseguem dizer não. Não conseguem quebrar a burocracia porque elas não se colocam em risco. Aí tem uma hierarquia. Eu odeio hierarquia. Alguém com poder define uma coisa. Alguém com menos poder, hierarquicamente inferior, se sente na função de cumprir essa coisa. Porque se não cumprir essa coisa, ele toma no rabo. Ou talvez ele tome no rabo. Mas de um modo ou de outro, ele vai ter um conflito. Ele vai ter que exercer uma força revolucionária para quebrar a hierarquia. Se ele quebrar a hierarquia, é muito esforço. A grosso modo, não quebram a hierarquia. A grosso modo, obedecem. Quando obedecem, obedecem uma regra, uma lei, uma ordem de alguém superior. Seja um rei, seja um déspota, seja um ditador, seja um regime democrático. Não interessa. Obedecem. Quando eles obedecem, eles fazem o efeito dominó inteiro. Porque eles mandam para os de baixo. Os de baixo obedecem em geral. Pouquíssimos rebelam. Os que se rebelam são reprimidos. Reve ou qualquer tipo de quebra da ordem, quebra da sincronia, da harmonia do negócio. Leva a punição. Então, o que a gente pensa no regime democrático, onde tem hierarquia, não é regime democrático. É um regime de opressão. É um regime de coação. Ponto final. Estou realmente estressado, mas voltando. O que acontece? Aí a hierarquia tem a sua cadeia de transmissão. Aí chega nas pessoas com menor poder, mas com poder também. Eu tenho na prática, tirando o Estado, sei lá, mais ou menos uns 10 chefes diferentes. Diretores, coordenadores, pessoas que são acima de mim. Que obedecem as leis e obedecem as regras. Alguns obedecem de um direito, outros obedecem de outro. Palmas para quem obedece de maneira humana e tem alguns que obedecem de maneira humana. Pelo menos uns 3 ou 4. Na verdade, talvez mais que 3 ou 4. Mas eu tenho uns 10, então tá mais ou menos um terço. Um terço deles obedece de maneira humana, compreende a situação. Vê que não tem como, obedece com dor no coração. O resto é obedece com a faca no pescoço. Com a minha faca, com a faca no meu pescoço, com a faca no pescoço de todo mundo. Eu pergunto de maneira gentil, de maneira neutra, sempre neutra, de maneira responsável. E logicamente implícita, com as consequências, porque as consequências são implícitas. E bem tácito, porque eu sou bom em texto, eu faço de maneira tácita. Tem que fazer tal coisa. E eu sei como é que foi a medida inicial, que a medida dizia exatamente, vocês, gerentes, gerenciadores, tem a possibilidade de gerenciar e deixar, de acordo com a situação particular de cada local, quem não se arrisca e quem se arrisca. Dois terços das pessoas, em vez de gerenciar isso pra quem se arrisca e quem não se arrisca, tá jogando todo mundo no fogo. Literalmente. Aí você pergunta e lança no fogo. Aí você pergunta de novo e pensa numa outra modulação. Aí joga no fogo pior ainda. Tira das próprias costas a responsabilidade. Se liberta, enfim, do que tá fazendo, porque foi ordem superior. Te joga no fogo e se você não obedece a ordem, você também é punido, porque você leva falta. É como se fosse convocado. E se você não quiser ser punido, você tem que fazer uma coisa muito simples. Se demite. Quebra-regra. Quebra-regra é... Morre, entendeu? Não no sentido literal, mas no sentido, cara, não tá querendo jogar? Sai fora. O jogo é esse. Ponto final. Aí você conversa com as pessoas. De maneira tácita. Logicamente, nenhum tipo de conflito levantado. Eu não tô citando nada assim. Aí você é convidado a assassinar pessoas sem querer. Ou assim, machucar. Pegar doença. Enfim. Nunca se sabe. Hoje em dia nunca se sabe. A situação tá catastrófica. E alguns eu compreendo. Alguns tentam, enfim, gerenciar do melhor modo possível, já que não pode se rebelar. Alguns não. Eles não se rebelam. Eles colocam a coleira e falam, sim senhor. Aí eu lembro dos paradigmas daquele experimento científico muito interessante de você ter alguém hierarquamente superior a você e pedir pra você apertar um botão pra torturar uma outra pessoa. Aquele experimento de nome famoso que eu não me lembro. E tem um outro experimento também que condiciona a realidade que é chamado nazismo. Pra quem não conhece. Onde o Hitler era o líder da nação. Ele era o líder do exército. Ele dava ordens. As pessoas acatavam ordens. As pessoas tinham simpatia por acatar ordens ou por absorver a ideologia do momento. A ideologia do momento era criar a manutenção do sistema. A manutenção do sistema era se proteger e proteger o cumprimento da realidade. E a realidade era matar judeus, prender judeus, fazer guerra, atirar em pessoas e pro exército. Coisas assim. Eu sei, é um exemplo grosseiro. É uma comparação grosseira, mas ela encaixa como uma luva. Ela não... Não tem como não encaixar como uma luva. Você tem alguém com hierarquia, não é Hitler no caso, é uma pessoa idiota qualquer. Que fala alguma coisa idiota qualquer e manda algumas pessoas fazendo coisas. As pessoas fazem. Alguns, como eu falei, com uma dor no coração. Alguns se rebelam, raramente se rebelam. Alguns são estratégicos. Alguns sabem usar o sistema a favor de si mesmo e das pessoas com quem eles têm carinho. A grande maioria reproduz o sistema que nem um parafuso. Que nem uma engrenagem. E eu olho para essas pessoas e eu me vejo como um parafuso na engrenagem. Eu tenho nojo de mim mesmo. Eu estou com nojo de mim mesmo. Assim, por eu não poder mandar ninguém a merda e não me demitir. Eu fico com nojo de mim mesmo. Porque eu vou me submeter a uma situação vexaminosa. De maneira impotente. Que é seguir uma regra imbecil numa situação catastrófica. Porque um monte de gente com poder criou uma escada hierárquica. Que causa um efeito dominó infeliz. E mata inocente. Mas não é inocente que não tem nome. É o inocente que eu vejo todo dia. Pai de inocente. Mãe de inocente. Vó de inocente. Às vezes o próprio inocente. Será que vocês entendem a ideia da metáfora? Às vezes eu. Provavelmente não. Posso ser exonerado para falar a verdade? Posso. Sociedade é uma bosta. Voltando. Então. Trabalho. Trabalho em situações vexaminosas. Quem tem um chefe sabe como chefe é complicado. Eu tenho vários. Trabalho em cinco escolas. Cinco escolas. Cada um tem pelo menos três chefes. Diretor e dois coordenadores. É muita gente. Alinhamento de diversos. Que se alinham com diretrizes. Que vão descendo. De cima para baixo. Passa por diretorias. Que obedecem. Passa por diretores. Que obedecem. Passa por coordenadores. Que obedecem. Passa por professores. Que obedecem. E por alunos. Por incrível que pareça. Que obedecem. Volto às aulas. Os alunos voltam. Para a escola. Correm risco. É. A minha. O meu grande hierarquímica de verdade. Ó. Eu explico. Não vai. A menos que você. Precise. Ao extremo. Por favor. Não vá. Porque é meu papel. Que eu sou aquele esquema. Eu tento ser. Os bons coordenadores. Que são humanos. E te enfiar a faca nas costas. Pedindo desculpas. A maioria. Te enfia a faca no pescoço. E fala. Foda-se. Enfim. É. Então. Eu faço. O máximo que eu posso. Para ser. Um parafuso. Humano. Um pedaço de gelo. Gentil. Um genocida. Que aperta o botão. E retrocuta alguém. Porque. Respira fundo. Só que eu sou o tipo de pessoa. Que assuma a responsabilidade. É. Se der merda. Deu merda. E eu assumo a responsabilidade. Logicamente que eu não vou preso. Porque eu vou matar as pessoas. Sem querer. Mas. Se explodir. De um modo ou de outro. Esquece. Eu não devo me ferrar. Mas eu vou me ferrar. Falando a verdade. Para mim mesmo. Pelo menos. Né. Que é fazendo isso. Que eu estou fazendo agora. É. E não mentindo. E não tendo pesadelos. E não ficando estressado. E querendo socar a parede. De. De inteiro. Puts. Tem dias que é foda. Por causa da situação. E. É isso. Dança na dança. Comparando a situação atual. Com uma situação política hierárquica. Que acontece o tempo inteiro. Em lugares diversos. Em empregos diversos. Em empresas diversas. Acontece com várias pessoas. Em situações ímpares. Tem um monte de gente morrendo. Sendo assassinada. Por um governante. Maior. Que é um filho da mãe. Que eles conhecem quem. E. Virando escada. Em outros governantes. Responsáveis por outras jurisdições. Fazendo regras. Devido a outros interesses. Movidos por outras ideologias. Outros ideais. Completamente alienados. E completamente insanos. Que eles fazem toda uma elaboração mental. Completamente. Repulsiva. Para justificar os seus atos. Saem impunes. Obviamente. Porque têm poder. Porque estão em poder. Ou quase impunes. Alguns entram em uma CPI ou outra. Sabe do que estou falando. E. Se você é baixa hierarquia. Você é. Número. Substituível. Descartável. O que você faz com você descartável. Então né. Eu já fui descartável a vida inteira. Para N pessoas. Para a faculdade. Para a universidade. Para amigos. Para a luz. Para afetos. Para empregadores. Para a família. Meu Deus do céu. A vida inteira fazendo isso. E engolindo seco né. Porque. Ah. Se eu pudesse. Por uma mochila nas costas. Uma faca no bolso. Um isqueiro. Uma bota no pé. E sair pelo mundo. E esquecer da humanidade. Eu falei da faca no isqueiro. Para poder fazer. Caçar e. Sobreviver na. Que nem um sobrevivente mesmo. Sem relacionar com a sociedade. Porque cara. Não dá. Ah. Cansativo. Exaustivo. Estressante. É isso. Quem me dera ter coragem de fazer isso. E sair no mundo. E morrer. Por aí. Livre. Sem bater continência para ninguém. É. Tá embaçado. É mais ou menos. Isso é um relato de volta às aulas. Frustrado. É. Eu sei. É. Eu não posso falar besteira. É. Eu não posso xingar. Eu não posso. Eu não posso pontar dedos. Porque. É. Auto-educação. E. Quebra. Como é que é a palavra? A palavra bonita. Urbanidade. Quebra da urbanidade. Tem umas outras palavras bonitas. Que as pessoas usam também. Quando elas estão com o cabresto. Ha. Mas. É. N pessoas no caso. Não estou referendo a ninguém específico. Mas. Faz parte da pedagogia. Ha. Enfim. Maus aí por. Ha. 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 É isso aí. É. Até mais aí pessoas. É. É. Não. Vão para a escola. Por favor. Que aluno que eu viso. Não vai na escola. Quanto não for obrigado. É optativo. É optativo. Igual. Os. Cardanderos. Também podiam fazer. Operativo. Para os professores. Entendeu? Podia fazer um bem bolado. Não fizeram uma vez. É. Não vão para a escola. Por favor. Não vão para a escola. Estão. Bem. Vocês vão estar ouvindo isso aqui. Provavelmente numa baixa da pandemia. Uma da situação. Vai estar mais tranquila. Depois vai ter uma alta novamente. Não sei se vai ser um pico menor ou maior. Mas vai ter uma alta novamente. Uma terceira onda. E eu não sei quando esse vídeo vai sair no ar. Mas. É. Se caso estiver na alta. Um pico de. Nem não deveria ir mesmo. Que estivesse em baixa. Porque. Sério. Ah. Estruturas acadêmicas. Estruturas de hierarquia. Ah. Como eu queria ser chefe das coisas. Porque eu pelo menos acho que eu sou um pouco mais decente que as pessoas. Mas. Eu não gosto de poder. Porque poder é uma bosta. É. Enfim. É. Até mais pessoal. Quem me ouviu. Quem não me ouviu também. Estou me estendendo já. Falou aí. Até mais.